ó Susana não chores por mim Ana Margarete cozinha do convento Eita nossa essa cozinha não há nada tão interessante aqui Irmã Marie Irmã Lisboa tá cuidando de vez da cozinha quantos contribuímos na sessão Ah 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 e as boas Oi e abençoe como vai a comida bem graças ao senhor e os velhos deles se atrapalham de vez em quando mas é um privilégio preparar o jantar para as outras irmãs eu não devia ter mais alguém te ajudando não não o todo poderoso me deu um dom e assim como deu a Paulo um espinho ele também me deu as dores da idade para fortalecer minha fé E aí E aí E aí E aí o que Ah tá pensas quando comparadas com as dores que Cris carregou na cruz tá E aí na verdade todas eu não vou concordar com nenhuma né eu acho que o senhor quer não quer que nós soframos não menina Deus não quer a morte de Cris abrir as portas para uma vida eterna sem dor mas enquanto nossas almas estiverem presas a este mundo o sofrimento existirá e eu escolhi encontrar significado e devoção ao senhor através de minhas provações Obrigado por compartilhar sua perspectiva comigo irmão não acompanhando muito é um prazer ajudar Deus abençoe que essa veio fazer alguma entrega eu tô aprendendo mais sobre a história do convento para que eu possa terminar eu estou pensando em entrar vai o aleluia glória e louvor a Deus você trouxe tanta alegria para mim hoje que não só tô vendo eu tô vendo muita alegria eu ainda não entrei irmão você tem um estômago forte Talvez você possa ajudar a irmã e eu na cozinha eu gosto de preparar refeições para as irmãs que nos alimenta mas eu nunca conseguiria abater os animais a tá e a irmã que assumiu essa tarefa e precisamos de sustento mas sinto que matar qualquer animal é errado de acordo com a norma de São Francisco e causar sofrimento a uma criatura viva é desnecessário e maligno mesmo se concedeu a Adão e Eva o domínio sobre os animais e a coisa parece bastante simples alguma coisa aqui nos dias da fundação do momento e aí o que não mais o que a própria estrutura panelas precisam ser substituída algumas noites um fantasma aparece para mim perto do fogo espírito perdido preso entre o céu e inferno a irmã marri isso de novo não não para Magdalena por favor e será que foi um fantasma de uma das irmãs da fundação do convento talvez até Santa Tássia e foi nunca me disse uma palavra embora eu tenha me prostrado em oração diante dela quem quer que fosse espírito ergueu-se pelo chão da vigília o amanhecer anoitecer a passagem secreta da cozinha aqui ó e as horas que a feira entre esse mundo e o mundo espiritual ficam mais fracas as fronteiras podemos ser as recém-chegadas aqui mas esse convento é muito antigo talvez houvesse algo romano embaixo dessa fundação há séculos antes sim tem o aqueduto o espírito pode buscar conhecer a presença de deus agora que repousa em salto sagrado um espírito romano poderia ser uma bela adição ao moral mas não sei se o conselho a propriedade forte o meu coração pensar que esse espírito estava clamando por ajuda preso além do alcance do paraíso e tal continuarmos Magdalene melhor não deixar a irmã senhora marri muito exaltada o lado eu te abençoe eu te abençoe aqui ó aqui ó essa parte aqui da cozinha das irmãs ó do aqueduto bela do convento convento meu cota essa é a capela onde todos nos reunimos para missa e liturgia é a parte mais antiga do convento e o mais maravilhoso Olá novamente irmã gertrude as irmãs fizeram alguns pequenos retoques ao longo dos anos mas ele representou a abadia desde os primeiros dias a lista uma torre e a biblioteca o claustro ali está sendo construído ali e era uma torre de homenagem muito antes de é a torre defensiva é muito antes eu lembro de tudo se tornar um mosteiro o educado a deu a ordem merenditina após o crescimento do sacro Império Romano eles não tinha mais que lidar para eles essas paredes protegem tá sim de ataques de espíritos e aço por gerações e aqui tem espíritos em lá escritos em latim eu chamo a senhora sabine para liderar nossas irmãs e irmãs em 1261 e aí tá será lembrado e é a lei latim castelo do senhor que eu sou foi destruído por um incêndio no ano da morte do imperador Frederico II só restou a torre muito bem mais da lene sim o primeiro o primeiro lista data de fundação da abadia na verdade foi a senhora que é só quem sugeriu transformar o velho castelo em um mosteiro duplo e acionamos o segundo logo após a revolta a amada iluminati achou que seria apropriado mesmo sem as irmãs aqui algum registro ocorrido permaneceria o que eu sou é único um mosteiro duplo com dois santos um homem e uma mulher para proteger a a cidade e abadia E aí E aí E aí bom então a fundação da abadia era mais antiga que o sacro Império Romano sim muitas coisas foram conseguindo demolidas nessa terra ao longo de gerações quem sabe o que mais costumava estar aqui tem razão uma irmã esse moral será uma grande referência para o Rathaus eu fico feliz por ter ajudado Deus te abençoe E aí E aí E aí E aí E aí A maioria dos visitantes da Badia vem aqui, mas não tem permissão para entrar. Também não podemos ir ao mundo externo. Como a Madre Francisca disse, isolamento faz parte dos nossos votos. E o Magetor de me disse uma vez que as antigas feiras beneditinas iam até a cidade de vez em quando. Em algumas dessas vezes até podiam conversar com homens. Estou presa aqui, olhando para essas paredes pelo resto da vida. Parece que a irmã Suzane não gosta muito da vida dela aqui. Não posso culpá-la. Mesmo assim ela não parece ter a paixão que a irmã Gertrude e as outras têm. Ela deve ter tido um motivo para escolher ficar aqui. Talvez eu devia encorajá-la. Se ela odeia tanto a vida dela aqui, talvez eu devia encorajá-la deixar a ordem. Melhor ir embora enquanto ela tem um futuro pela frente. Afinal, existem muitos jovens na Baviera que seriam bons maridos. Ainda assim, pode ter alguma razão para até escritificar. Você não está feliz aqui, irmã Suzane? Eu não sei. Meu pai me prometeu a igreja quando ainda bebê. Algum tipo de juramento que fez quando minha mãe teve dificuldades na gravidez. Então, lá estava eu, jogada nas pobres claras no verão em que fiz 17 anos. Elas escolheram você assim, sem mais nem menos? Ninguém perguntou o que você queria? O que perguntariam? As pobres claras tiram seu sustento das oferendas dos outros, incluindo suas próprias filhas. Minha família é devotada à igreja. Eu estou no convento há apenas dois anos, mas estou fazendo o meu melhor. Não me incomodo com as orações e afins. E tenho certeza da minha devoção ao Senhor, mas não era isso que eu queria. Mas desde quando uma mulher pode ter aquilo que quer sem ser punida? Eva não conseguiu sequer lidar com isso. Entendo. Eu tenho mais autonomia para ir onde quero, mas ainda estou presa à expectativa de casamento, às avesas domésticas. E a essa corda? Só podemos fazer o melhor que pudermos, resta por um dia ser diferente. Talvez, mas certamente não viveremos para ver isso. Às vezes sinto a inveja da irmã Gertrude e até da irmã Margarete. Pelo menos elas puderam ver um pouco do mundo externo antes dos 20 anos de idade. Ei, aqui você está protegido da peste dos rebelos protestantes. Por que então você não vai embora? Não esqueça de Matilde e o Wolkslaff. Eles também faziam parte de Kirstow. Ah, sim, eles também. Vou até anotar. Não esqueça Matilda e Wolkslaff. Obrigada por me ouvir, Magdalene. Enfim, deixe-me mostrar o resto do cloro. Por favor. Ah, esfriou hoje. Não há muito no jardim que possa ajudá-la. Eu acho. Tudo que estava aqui há muito tempo foi coberto pelas ervas. Tudo que eu sei sobre esse lugar é que as paredes foram alucinadas quando o convento foi construído no mosteiro. Ah, irmã Benedina. Deus te abençoe. Irmã Suzane, Deus te abençoe. Ah, que gelo duro. Ah, está congelada água. Eu já conheço a irmã Benedina. Eu acho que vi você na cidade uma ou duas vezes. Sim, você a teria visto. A irmã Benedina é a mais nova das irmãs. A Madre Francisca permite que apenas uma irmã lide com os habitantes da cidade. Benedina recebeu esse privilégio. Está mais para a farda. Eu tenho que correr por toda a parte, juntando toda a comida e fazendo todas as tarefas. Eu prefiro ficar do lado de dentro, onde é quente. O que você está fazendo no convento, afinal? A Madre Francisca disse que eu podia dar uma olhada. Ah, não vou ficar no seu caminho, então. Na verdade, irmã Benedina, que eu queria fazer algumas perguntas. Você gosta de ser freira? Ah, sim. Não vejo problemas. É muito mais silencioso do que em casa. E não preciso mais dividir a cama com meus irmãos. Eu gosto de ajudar as irmãs mais velhas e não me importo com as tarefas. Exceto quando está frio assim. Mais uma pergunta. Você viu alguma figura misteriosa ou fantasmas ultimamente? Hã? Fantasmas? Não. Tudo esteve normal recentemente. Não notei nada estranho. E se é sobre o fantasma da irmã Marie, eu acho que é Maurício. Ah, não. Então existe um fantasma na abadia? Bem, eu não vi nada. Mas se é um fantasma, eu gosto de pensar que é Maurício. Não diga isso, amada Francisca. Mas encontrei um livro antigo sobre lindas cristãs escondidas na oficina. Me dá! Dizia que um comandante romano chamado Maurício conquistou Tassigui. Mas a colônia falhou. A maior parte da cidade estava vazia até os refugiados cristãos encontrarem a cidade escondida no vale. Foi um milagre. Refugiados cristãos. Sim, o livro dizia que eles estavam fugindo da perseguição romana. Talvez de Nero? Não me lembro. Enfim. Quando a irmã Marie disse que viu um fantasma, pensei que fosse Maurício, tentando nos libertar. Um fantasma romano não estaria feliz ao ver sua torre se transformar em uma abadia. Estaria? O que você fez com esse livro? Ah, bem. Eu tinha comigo na cozinha um dia e eu... Bem, eu acidentalmente deixei o atiçador sobre ele. Ah, meu Deus. Deve ser completamente destruído. Tentei consertá-lo, mas agora está elegível. Desculpe, Maria da Lene. Bom, faz mal. Esse livro provavelmente não teria sido lido de outra forma. Além disso, essa história me dá ideias. Agradeço por me contar sobre o livro. Deus te abençoe. Claro, obrigada. Deus te abençoe. Estúdio de arte? Não, mas elas não tinham parado. Ah, olha aqui a portinha do outro lado. A oficina está coberta de poeira. Sim, esta era a oficina das freiras berenditinas. Elas confeccionavam arte e emblemas para os peregrinos que viam ver a mão de São Mortis. Parece que foi tudo deixado aqui depois do incêndio. Nada é ousada há anos. Não podemos tirar nosso sustento da pintura. E as pobres claras não produzem mercadorias para venda. Então não temos razão para vir aqui. Só porque a arte não é essencial para a sobrevivência, vocês não podem fazer nenhum tipo de pintura? Isso soa horrível. Temos outras formas de fazer arte, cantando, contando histórias, mas sim, esta oficina está fora dos limites. Amado e Francisca, não nos deixem entrar aqui, a menos que seja para guardar algo no depósito. Eu entrei algumas vezes e notei que alguns dos pincéis desapareceram. Potes de tinta também. Acha que é o fantasma que a irmã Marie estava falando? Seja lá o que a irmã Marie pensa, eu não acho que espíritos possam entrar em solo sagrado. Além disso, para que um fantasma precisaria de tintas secas e pincéis? Talvez seja o tentando mandar uma mensagem. Uma mensagem? Que tipo de mensagem? Talvez um aviso? O fumaça diz que é fantasma, mas volto para deixar avisos. Bem, eu não vi nenhuma tinta seca ao redor do convento, muito menos qualquer aviso. Não acho que seja um fantasma, Magdalene. De qualquer forma, acho triste que a oficina seja deixada assim. Sinceramente, Magdalene, não acho que você deveria se juntar ao convento, mesmo que não tenha visto a crise aqui para isso. Gertrude fala de você e você parece a Marthor Art. Sem ela, você detestaria viver aqui. Hum, tem um pedaço velho de um pergaminho aqui, diferente dos outros. Parece um pedaço de um manuscrito. Tem alguma coisa escrita em latim na margem. Me traeram! O mitreu de Tassim tinha sido destruído por uma inundação. Mitreu é a mesma palavra que eu vi na sessão romana de Amina. Esse pode ser do livro que a irmã Benetina encontrou. Eu me pergunto por que mencionaria o mitreu. Eu não sei. Não é uma palavra que eu tenha ouvido antes. Certamente não há nada no convento com esse nome. Bem, a nota diz que o mitreu foi destruído. Então, suponho que eu não me importe muito agora. Uma tinta tão valiosa, abandonada para secar nas paletas. Esses emblemas antigos são lindos. Espero que os peregrinos que compraram também os amem. Bem, você já viu todo o convento. Não há muito por aqui. O que achou? Eu entendo por que as pessoas escolhem a vida santa. Mas não é para mim, não sem arte. Eu entendo. Você dedicou toda a vida ao seu trabalho. Teria dificuldade para largar agora. Passando o tempo que eu não falo com ninguém de fora do convento, me lembra a vida que eu já tive. Agora você me fez pensar se eu devo ou não ficar com as irmãs. Eu acho que você devia ir embora. Ah, puta que pariu. Que saco. O tio como Matilde e Oslan deixaram que eu sou... Isso foi negativo? Matilda e Oslan, que é isso aqui, né? Putz. Traduzir a inscrição da capela. Ah, puta que pariu. Ah, puta que pariu. Devo sim. As irmãs cuidaram de mim, elas me amam, eu amo muito com elas. Tá. Tá. Gosta. Tá. Enfim, então posso dar um oi sorrateiro de vez em quando. Já aprendi muito hoje, obrigada. Até o foda-se. Então, Madalene, qual é a sua avaliação sobre as pobres claras? Nossa Senhora está convidando para uma vida conosco como irmã? Acho que prefiro meus livros. Eu quero me tornar a sucessora do meu pai. Entendo. Tome cuidado para que esse moral não se torne um ídolo para você, Madalene. Assim como Eva tinha uma vontade mais fraca que Adão, você também está sujeito a tropeçar no fruto da tentação. Nossa comunidade é bastante modesta em comparação ao esplendor de uma antiga casa beneditina esperando sob o domínio de um poderoso abate. Entendo porque cada vez menos mulheres são atraídas pela ordem hoje em dia. Obrigada por me deixar entrar. Você é muito bem-vinda, que Deus abençoe. Então, como foi sua expedição? Aprendi mais sobre as pobres claras do que a história da abadia. Mas há algo que eu não entendo. A abadia era tão próspera. E os monges não o reconstruíram depois do incêndio? Seria uma tarefa e tanto. A capela era linda. O vitral sempre chamava a minha atenção de manhã. Havia muita raiva e tristeza em Tassim naquela noite. O abade sentiu que os irmãos e irmãs não eram mais bem-vindos em Tassim e de Seguir adiante. Na verdade, a dissolução da abadia era inevitável, que eu só estava ficando sem dinheiro e patronos. O motinho e o fogo foram meramente um método terrível e doloroso de acabar com o mosteiro. Alguma coisa sobreviveu? Parte da estrutura... Mas tudo está coberto de vegetação. Nunca me atrevi a vasculhar os escombros. Duvido que encontraria algo útil para o seu mural lá dentro, além de pergaminhos e madeira carbonizada. Talvez vale a pena dar uma olhada, se eu tiver cuidado. Às vezes fico preocupada com você, Magdalene. Muito preocupada. Obrigada por toda a sua ajuda. Você é muito bem-vinda. Que Deus abençoe. Bom, isso foi... Nem sei dizer, mas aprendi mais sobre a fundação de Kiersol. E a ilustração do manuscrito, Mitreo, era parecida com a da Mina. Seria parte da história da abadia de Tassim? Deve estar escrito em algum lugar. A biblioteca não tivesse sido incendiada com tudo dentro. As ruínas estão bem ali. Talvez nem tudo tenha sido destruído. Opa, posso entrar? Não por aqui. Não por aqui. Isso é incrível. Eu queria ter visto como eram os incêndios. Olha essa música. Olha essa música. Eu queria ter visto como eram os incêndios. Fui! Ixi! Puta, a cripta tá fechada, droga! Ixi! Ixi! Vamos lá. 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 Ah, tá fechado aqui. Agora que eu vi. Vamos lá. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. A porta está presa. Eu não entendi. 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 Eu entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu não entendi. Seu pessoal é presídio de aniversário da Rana. Tá aqui. Um dos meus melhores. Eu sempre amei seus doces. São deliciosos. Tá. O que você está esperando? Diga que eu mandei um abraço. Tá bom. Deixa eu fazer isso primeiro. Conseguiu pegar o pão? Tá aqui. Aqui, eu peguei a massa dela. Bom, deixa eu notar aqui. Perfeito, obrigado. São as pequenas coisas, sabe? Hanna me contou que você pediu conselhos ao meu pai uma vez? Não posso negar. Seu pai é um estoico, mas tem seu sabedoria. Nem sempre fomos bons um com o outro, eu e Hanna. Mas depois da revolta, as coisas tinham que mudar. Agora temos várias formas de mostrar a ela como é importante pra mim. Parece bastante trabalho. A mão dourada cairia sem ela. E ela sabe disso. Quero que ela saiba que eu também sei. Deve segurei por tempo demais. Obrigado de novo. Tá bom. Deixa eu ver uma coisa. Agora de noite, será que os caras não vão querer cantar com os caras aqui? Ai, minha orelha. Não. Tá bom, vamos fazer a pintura. Ah. Sempre elogiando suas ideias. Eu agradeceria se ele falasse na minha cara que ele gosta das minhas ideias. Parece que ela tá fazendo um projeto pro pai dela, o Ferreiro. Será que é alguma perna mecânica? Quase nunca escuto palavras que não sejam críticas. É porque ele te respeita. Sabe que você é brilhante. Confia em você pra pegar as palavras dele e aprender com elas. Você tem sorte, meu Ildalene. Eu ainda não me importaria em ouvir um bom trabalho de vez em quando. Então, que projeto é esse? Apoio pra perna do papai, inspirado nas armaduras medievais. Talvez o papai ajude pelo menos menos peso na lesão. Talvez possa ajudá-lo a se mover sem sentir dor. O trabalho requer todo tipo de peça metálica. Espere estar à altura da tarefa. Eu tenho que falar em você, irmãs. É. Papai precisa de incentivo. Ele fica muito mais triste quando o outro não começa. Não contei nada disso pra ele. Quero que seja uma surpresa. Um presente de Natal. Não conterei a ele. Boa sorte, Andris. Obrigada, Magda. Falaremos mais em breve, certo? Sim, claro. Deixa eu só anotar aqui. Andris e Marta. Vamos pro Rathaus aqui trabalhar. Vamos trabalhar. Magda Lane. Doutor Stalls. Parece que você está trabalhando com rapidez no moral, hein? Espero que não se descuide por causa disso. Eu armei os lençóis no andame para que haja um bom fluxo de ar. Dessa forma, as camadas secam rapidamente. Pousa. Bem pensado da sua parte. Em todo caso, o conselho gostaria de saber o que você está fazendo. Estou pesquisando o começo da história cristã de Taça, enquanto os romanos foram embora. Entendendo como as pessoas chegaram às ruínas, fundação, importância dos nossos santos. Foi muita coisa para digerir, mas eu decidi meu assunto. E? Ah, vamos ver. Na hora que é só. Os bávaros estabelecendo as ruínas. Você talvez descubra que logo em seguida que ignorar o Santos em favor de uma representação mundana tenha sido uma escolha indesejável. Mesmo assim, suponho que seja um passo importante nessa hora de Taça. Lembre-se, o moral não é para o seu benefício, mas sim para dar uma boa imagem a Taça. Ah, sentir. Bom. Depois dessa sessão, ainda tem muito trabalho a fazer. Ainda nem pensei em como vou retratar a revolta. Ah, sim. Imagino que a dificuldade que não existe em outros murais. É estranho contar uma história que ainda vive no coração de tantas pessoas aqui. Acho que ninguém quer falar sobre isso. Todo mundo esconde o assunto. Hum, parece que seu trabalho é perfeito para você. Vou deixar você trabalhar. Ah, doutor Saltz. Sim. Você já viu alguém se esgueirando pela abadia? Ou ouviu falar disso? Eu não vou abadir há anos e não, não ouvi falar nada a esse respeito. Por quê? Já vi alguém me seguindo algumas vezes. Não, eu não sei nada sobre isso. Agora, se não precisar de mais nada... Uma boa noite. Como devo pintar a real... Ih, tem um bilhetinho aqui! Rapaz, você falava sobre como o Arquidiácono era o único que buscava justiça naqueles tempos. Daí volta. Mas qual era o nome dele? O nome que eu lembro é o do Arquidiácono... Quando foi morto... Jacob Steller. Talvez ele tenha escrito um relato da revolta. Como Diácono, vou escrever dele para ele perguntar. É claro que eu também preciso responder a carta da Esther... Espera aí, um bilhetinho! Como se não chegou aqui? Pare! É um bilhete que meu pai encontrou. Quem está fazendo isso? Tenho as resíduas que eu vou descobrir mais cedo ou mais tarde. Preciso perguntar ao meu pai sobre isso. Não pode ser coincidência. Mas ele anda tão fraco, não quero aborrecê-lo. Só preciso esperar a hora certa. Espero que haja uma hora certa. Não é hora certa ainda. Primeiro... É esse aqui, o Arquidiácono que fez o jogamento... O primeiro jogamento. Você lembra de alguma coisa de alguém escrevendo notas para provocar o assassino? Aí, acho que ele vai me enviar todas as notas e... O Dr. tem sido um jote inútil. Só Deus sabe por que ele é um velho tão amargo. Ele vem negligenciando meu pai quase inteiramente. Ele fica a dia desaparecer e mesmo quando aparece, apenas ordena algumas instruções para mim e logo vai embora. Só queria entender o motivo. Me preocupo com o meu pai. Eu pedi ajuda a Agress, mas não podemos fazer muito sozinha. Estou com medo. Será que esse doutor é um assassino? Tenho a sensação que alguém está me seguindo. Eu sempre vejo uma figura pela cidade. Depois que explorei as minas para estudar a história inicial e depois não vai medir nas ruínas... E se for a mesma pessoa que atacou meu pai, por que ele está me seguindo? É muito estranho. Já me deixou assustar algumas vezes. Encontrei um bilhete estranho deixado na minha cama, igual do meu pai. Ambos só continham a palavra pare como uma espécie de aviso. Mas parar o quê? O moral? Não posso parar agora. Essa pessoa que me segue é quem está escrevendo. Mas por quê? O que ela quer? Mas não quero te deixar preocupada. Não, imagina. Nada aconteceu comigo ainda. Então acho que sarei segura. A única boa notícia que posso compartilhar é o momento em que o moral está quase pronto. Devo completá-lo até o Natal. Ou pouco depois. Antes do Ano Novo, pelo menos. Então talvez finalmente eu possa visitar e conhecer o Sigismund. Esqueci que essa possa ser a minha última carta do ano. O Reich Post. Um serviço de correio privado administrado pela família Trunch & Tax. Provado pelo Staco Império Romano. Já se atrasou e relatou uma piora nas neves. Parece que teríamos inverno e rigoroso. Pra você ver como o Sedex tinha problema desde aquela época. Mantém-se quente. Está sempre sua. Magda. Fudeu. Parou bem no meio da noite. Fudeu. Ah, ainda não. Ainda não. Ainda não. Caralho. Será que eu não posso dormir num lugar mais seguro, não? Então... Está. 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 Obrigado. Hum, não tem mais o que fazer, só morrer mesmo. Sobrevivi? Nossa, esse assassino dessa vez tá bem lento, será que é porque ele tá velho? Só uma carta. Oh, oh! Hum, tá possível. Feliz advento, querida. Obrigada pra você também. Quem mandou? Ah, do Jacob. Hum, eu lembro do caso Rottvogel, embora tenha sido há mais de uma década que servia como marquinha. Não estamos associados ao gabinete. Na verdade, nem associado à igreja católica. Se não se importar de conversar com um luterano, vou te dizer do que me lembro. As notas que mencionou realmente trazem algo à minha memória. Um dos homens que entelguei foi o artista Andreas Moller. Ele menciona encontrar bilheiros inscritos em uma bela caligrafia, incitando indivíduos à violência contra o barão. Embora o escopo da minha investigação fosse muito estreito para investigar o assunto, isso me preocupava. Encontrar mais notas agora, depois de todos os anos, deve significar que o autor ainda está ativo. Por o caso, uma serpente esteve enrolada no seio da sua comunidade por décadas. O que faz essa serpente acordar após o novo assassinato? Eu sei que encontrar a resposta para essa pergunta pode atrever você ao alcance dela. No entanto, se está determinada a encontrar a fonte do problema, eu acredito que você deva perguntá-la aos seus vizinhos. Por cautela em sua investigação. Mas peça cautela! Se a serpente está só dormindo, pode ser perigoso se entrometer em seus antigos lugares de descanso. Espero que isso te ajude. Que Deus te abençoe. Jacob extra, né? Nenhuma resposta da Esther dessa vez. Deve estar demorando por causa da neve. Não receberei mais cartas até a primavera. Ainda assim, é melhor eu voltar para o Halthals ainda há trabalho a fazer. Ou mais dias se passaram? Não! Calma! Vêspera de Natal? Bom dia, pai. Finalmente consegui trabalhar no mural e agora posso começar a parte final. Eu vou concluir, eu prometo. Magdalene, sou orgulhosa de você. Obrigada, pai. Sinto muito que o doutor Slott disse para não ir às festividades hoje. Eu sei o quanto você ama o... Critóforo Corpo Germânico, celebrado por volta do Natal. Habitando-se em uma cidade, se veste como os Perkins e Pescoço e Espíritos Malignos, uma cidade para proteger o Dorotone. Ah, sempre tem o ano que vem. Certo. Como você está se sentindo, doutor? Diz que viria de novo hoje. Bem, bem. Estou bem. Preciso de alguma coisa? Não, não. Continue. Estou bem. Meu ônibus está bom hoje. Afinal, é véspera de Natal. Claro. Qual é o problema? Pai, eu encontrei um bilhete em novembro. Um bilhete? O que você quer dizer? Era como um bilhete que eu encontrei nos seus planos para o mural. Só um pedaço de pergaminho. Parecia que saiu de um manuscrito antigo. Feita elaborata, tinta roxa. Só dizia pare. Sabe de onde veio? Quem escreveu? Magdalene, eu... Ah, Deus. Deve ser o Orson. Ele disse que passaria aqui com mais lenha. Você sabe de alguma coisa? Eu quero que me fale, está bem? Eu sei. Pode deixar. Podemos falar sobre isso depois? Papai. Eu vou falar, prometo. Ah, vai morrer. Vai morrer e vai morrer agora. E aí Tchau. Bom dia, mãe da Lene. Oi, frio, né? Congelando. Me dá inveja de Nico, que pode ficar fora dentro o dia todo. Tem Endres, tem a porta pra se manter aquecida. Enfim, talma. Trouxe lenha para você e seu pai. Obrigada. Não é de nada. Então, como está seu pai? Acho que ele pode se juntar a todos para a missa de Natal. Acho que ele vai ficar na cama hoje à noite. Eu vou fazer o possível pra sala. Não preciso continuar trabalhando no mural. É só trabalhando na sessão final. Sobre a revolta dos camponeses, certo? É estranho falar sobre isso. Tassim foi muito afetada, mas nós éramos apenas crianças. Não me lembro do que aconteceu, pois eu era apenas um bebê. Nunca nem conheci meu pai. É isso que dificulta. Preciso perguntar àqueles que já eram adultos naquela noite, mas não querem cotucar velhas feridas. Hum, se você falasse com as pessoas enquanto todos se preparam para a festividade de Natal. Às vezes falam... Claro, às vezes. Falam sobre aquela noite. Minha mãe também. Você pode perguntar a elas. Ouça lá que Matira são os únicos beneditinos que restaram vindo de Tassim. Talvez falem comigo. Não tinha pensado nisso. Ainda assim, o moral é para Tassim. Não parar, velha abadia. A Agni sempre esteve em Tassim, certo? Eu iria até ela, se eu fosse você. Seu pai disse que ela ajudou a enterrar todos que morreram naquela noite. Será que ela falaria sobre isso? É seu projeto. Pode valer a pena tentar. Escrevi para o velho Arquia Diácono sobre isso também. Ele acha que o assassinato do Barão e a morte de Otto são ligados à revolta. O quê? O homem que veio a Tassim pelo assassinato do Barão Rothwell. O que tem ele? Foi juiz do assassinato. E se as mortes estiverem ligadas? Não vejo como aquele velho Barão tem algo a ver com a revolta. Você tem sentido bem? Está procurando conexões que não existem. Saber se esse projeto do mural você já está afetando. Você é inútil. Ou seja, só estou tentando cuidar de você. Eu vou descobrir de alguma forma. Brim valeu pela madeira. Até mais. Eu devia começar a falar com as pessoas na cidade. Melhor apreciar se quiser falar. Está torçando o pé. Espera aí. Não. Não. Eu já sei que ele não vai me falar nada. Eu já sei que ele vai morrer de alguma forma antes de eu perguntar os bilhetes. É isso que vai acontecer. Merda. Eu não acredito que eu estou até agora com essa corda aqui. calla. Eu já sei. Eu já sei que ele vai ficar lá Eu acho que isso vai demorar Eu acho que vai demorar Isso aqui A gente continua no próximo Até mais